Bala, cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira, mulheres, solteiras, tem loira, tá terno, morena, tá terno, pretinha, tá terno, e a vulva, tá terno, tem copa, tem vinte, tem uísse, tem drink, tem fumaça, bebê, tem like, tem arte na vida, suíte, tem funk, tem muita novia, tem sex, mas tem camisinha, menina, que beija menino, que beija menina, tem típli, tem lantei, tem bunda, tem baile, tem ousa, dia, tem copa, o bracinho, a da cor e das comas. Wait! Andy! Ah! My dear. Tá do meu lado, nem tá entendendo Revisou o funk, recorregando Vê tu colar aqui dentro Vem pro virante, deixa de um romance Só tem uma chance pra esse momento Tô louca